Item 15, processo 48.500, 31.84, 2013, 88. Pedidos de reconsideração interpostos pelas concessionárias de distribuição Energiza, Sergipe, distribuidor de energia SA e companhia SUS Sergipana de eletricidade, a SUGIP, em face da resolução homologatória 1.665 de 2013, que aprovou o reajuste de tarifa anual de 2013 da SUGIP. Diretor relator, doutor José de Rosa. Por meio da resolução homologatória 1.665 de dezembro de 2013, as tarifas de energia elétrica da SUGIP foram em média reajustadas em menos 0,47% a partir de 14 de 12 de 2013, sendo 4,92% referente ao reajuste tarifário econômico contratual e menos 5,39% relativo aos componentes financeiros pertinentes. Em 20 de dezembro, a SUGIP protocolou pedido de consideração, por meio do qual requereu que seja considerada integralmente a variação dos custos incorridos relativo aos custos firmados com a Energiza, Sergipe, no período de novembro de 12 a outubro de 13, referente ao período desse reajuste. Que seja considerada também a avaliação dos custos incorridos relativo aos custos firmados com a Energiza, Sergipe, no período de novembro de 11 a outubro de 12, referente ao período de processo tarifário anterior. E que seja considerada a energia do PROINF em três parcelas no que tange a apuração do CVR de energia, mais especificamente na apuração da remuneração financeira do saldo feito pela Selic. A Energiza, Sergipe, na condição de supridora SUGIP, também protocolou pedido de consideração em 23 de dezembro de 13, pelo qual requereu que a resolução homologatória 1665 seja reformada para fazer constar do seu texto a necessidade do pagamento pela SUGIP, a Energiza, Sergipe, o valor de pouco mais de R$ 2,6 milhões, mais as devidas atualizações financeiras, até a dada de desembolso. E que alternativamente, caso a ANEL entenda quanto à impossibilidade de atendimento do PLEI, de reforma da resolução, que reconheça o ajuste financeiro citado, base de 2013, e determine seu pagamento com as devidas atualizações financeiras no próximo reajuste tarifário da SUGIP, em dezembro de 14, conforme de preservar o equilíbrio econômico-financeiro nas relações de suprimento entre as concessionárias. Medianota TEC nº 13, SRE, de janeiro de 14, analisou o assunto e recomendou dar provimento parcial ao pedido de consideração interposto pela SUGIP e integrar o provimento ao pedido de consideração apresentada pela Energiza Sergipe. Em 10 de fevereiro de 14, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Não houve emissão de parecer da procuradoria, mas é o traço de um recurso contra a resolução homologatória de reajuste que você analisa se o procedimento adotado pela SRE está de acordo com a metodologia do PRORET. No caso, a própria SRE reconheceu, por meio da nota técnica 13 de 2014, que é necessário dar provimento para o recurso, porque não foi feito o cálculo de acordo com a metodologia. Então, a procuradoria opina pelo parcial provimento na forma da nota técnica 13 de 2014 SRE. Os pedidos de consideração foram interpostos impensivamente, portanto, devem ser conhecidas. Quanto ao pedido interposto pela SUGIP no que tange ao ajuste financeiro no período de novembro de 12 a outubro de 13, a SUGIP solicita o reconhecimento do componente financeiro referente à variação dos custos incorridos no período de novembro de 12 a outubro de 13, em razão do CUSD firmado com a ENERGIP. Conforme esclareceu a SRE, o valor incluído no processo tarifário de 13, referente a esse período, não considerou o componente tarifário de energia associado ao CUSD, que passou a ser cobrado após a revisão tarifária da energia da SUGIP, aprovado pela Resolução 15 e 13 de 16 de abril de 13, com vigência a partir de 22 de abril de 13. Por oportuno, ressalta-se que as tarifas aplicáveis à energia associada ao CUSD foram publicadas apenas em abril de 13. quando passou a ser faturada. Portanto, o recalculo desse financeiro foi feito apenas para o período de abril a outubro de 13, considerando tais tarifas publicadas na Resolução 15 e 13 de 13. Assim, compartilha o entendimento da SRE de que é cabível o reconhecimento do componente financeiro no valor de pouco mais de R$ 642 mil, em base de dezembro de 13, conforme a memória de cálculo constando a nota técnica 13 da SRE, referente ao período de abril a outubro de 13, e não no período de novembro de 12 a outubro de 13, conforme pretendido pela concessionária, visto que até março não havia faturamento pela energia em negócio de hora associada ao custo de energia da Sergipe. O referido valor deverá ser considerado como componente financeiro no próximo processo tarifário da Sergipe, em dezembro de 14, devidamente atualizado pelo GPM. Ainda sobre o assunto, a SRE esclareceu que, havendo despesa com PIS, PASF, CONVINS, paga pela distribuidora acessante à transmissora ou distribuidora acessada, não contemplada na sua cobertura tarifária econômica e financeira, deverá esse fato ser levado em consideração quando apuração e repasse da líquida referente a esse tributo, na fatura dos seus consumidores barra usuários. Quanto ao ajuste no período de novembro de 11 a outubro de 12, a SRE informa que ser improcedente. Isso porque as tarifas da Energiza consideram, nos cálculos da cobertura tarifária no reajuste anual de 2011, da Sergipe, não sofreram qualquer alteração em todo o período de referência, conforme previsto na resolução homologatória 1137 de 2011, que homologou o resultado de reajuste tarifário anual da Sergipe, da Energiza Sergipe, realizado em abril de 11. Não há portanto em que se falar em ajuste financeiro de custo incorrido pela Sergipe com o custo da Energiza Sergipe, em relação ao período anterior, novembro de 12. Haja visto que os pagamentos realizados naquele período estavam compatíveis com a cobertura tarifária concedida à Sergipe. Quanto às parcelas do proíbe na CVA, sustenta a Sergipe que, na apuração da CVA Energia, do seu processo de reajuste anual de 2013, não foram consideradas três parcelas para cada fatura mensal, e sim uma única, no que tange à energia proveniente do Proinfo, o que implica indiferença da atualização desse saldo pela Selic. Acrescentou ainda que esse fato não preserva a isonomia de tratamento dada às demais empresas. Sobre o assunto, também compartilho o entendimento da SRE de que o recalco da CVA Energia, conforme pleiteado pela condicionária, merece ser acolhido. Dessa forma, refazendo-se os cálculos, a SRE apurou a diferença de pouco mais de R$ 103,00. Base também em 2013, dezembro de 2013. A ser considerada no reajuste tarifário da Sergipe, em 14, com a devida atualização da taxa de Selic. Quanto ao pedido de consideração interposto pela Energiza Sergipe, conforme se salientou a SRE, a Sergipe é suprida pela Energiza Sergipe em três pontos de conexões, com base de contrato de compra de uso de sistema de distribuição firmada entre as partes. Existe um descasamento entre as dadas de aniversário nos processos tarifários da Energiza Sergipe, que é em abril, e da Sugipe, que é em dezembro. E ficando, a Energiza Sergipe é impossibilidade de praticar para a distribuidora suprida a nova tabela tarifária desde a sua homologação em abril de cada ano. Como a Energiza Sergipe precisa esperar abril, a data do seu aniversário, até dezembro, a data do aniversário da Sugipe, para aplicar a nova tarifa homologada pela ANEL, a cada ano deve ser realizada um ajuste financeiro entre as empresas, para fim de assegurar o equilíbrio econômico financeiro da concessionária supridora. Tal ajuste apurado pela ANEL por ocasião do processo tarifário da concessionária suprida deve ser reconhecido como componente financeiro no processo tarifário da Sugipe, para que essa possa receber dos seus consumidores finais e ser paga a Energiza Sergipe em 12 parcelas mensais. O pedido de reconsideração da Energiza Sergipe se refere ao fato de que tal ajuste financeiro não foi apurado na ocasião da revisão tarifária em período de 2012 da Sugipe. De fato, a ICR verificou que não foi apurado e devido ao ajuste financeiro relativo ao período de abril a dezembro de 12, quando a revisão tarifária periódica da Sugipe realizada em dezembro de 12 e por conseguindo não foi determinado o respectivo pagamento da Sugipe Energiza. Nesse ponto, ressalto-se que no âmbito do processo da revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe aprovado em abril de 13 por meio da resolução homologatória de 12 e 13 constatou a seguinte observação no voto do diretor relator do assunto. Suprimento para Sergipe. O processo de cálculo das tarifas de suprimento visa refletir o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido na data do último processo de reajuste barra revisão da supridora. Diferenças tarifárias entre as datas de aniversário das constitucionárias são compensadas via cálculo de um componente financeiro a ser pago pela suprida supridora. Esse procedimento foi adotado pela ANEL para evitar a necessidade de cálculo e um novo reajuste para a supridora na data de reajuste da suprida. 44. Visto que a revisão tarifária Sugipe realizada em dezembro de 12, a ANEL não homologou o valor do componente financeiro para o período de abril a dezembro de 12, destaca que a SRE reconhece esse financeiro e o incluirá com a atualização financeira que se mostra devida no próximo reajuste da Sugipe em dezembro de 13. Portanto, a figura-se devido ao reconhecimento do citado componente financeiro, de acordo com a memória de cálculo que consta na nota TEC 13, o valor é de pouco mais de R$ 2,8 milhões na base de dezembro de 13, o qual deverá ser atualizado pelo IGPM até o mês respectivo do reajuste tarifário anual em dezembro de 14, determinando-se o devido repasse nos valores de 12 parcelas mensais para energias da Sergipe. Por fim, ressalta-se que o reconhecimento dos componentes financeiros anteriormente mencionado implicará no impacto no reajuste da Sugipe de cerca de 3,65%. Então, nós já temos para o próximo reajuste já um componente financeiro aí dessa ordem. Quanto ao dispositivo, do exposto se considerando do que conta do processo, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela Sugipe em face à resolução homologatória 1,665, para não melhorar de parcial o provimento para reconhecer o componente financeiro no valor de R$ 642.992,83 na base de dezembro de 13, referente ao ajuste financeiro do CUS e mantido com a energias da Sergipe em relação à energia associada a TUS e MWh do período de abril a outubro de 13, cujo valor deverá ser atualizado pelo IGPM para consideração no próximo processo tarifário da Sugipe. E, reconhecer o componente financeiro no valor de R$ 103,03 na base de dezembro de 13, referente ao recalco da CVA Energia, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa Selic para consideração no próximo processo tarifário da Sugipe. Além disso, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela Energias da Sergipe em face à resolução homologatória 1665, de dezembro de 13, para nomear e dar provimento para reconhecer o ajuste financeiro no valor de R$ 2.800.854,55 base de dezembro de 13, referente ao período de abril a dezembro de 12, cujo valor deverá ser atualizado pelo IGPM para consideração como componente financeiro no próximo processo tarifário da Sugipe. Em dezembro de 14, para fim de repasse a Energias da Sergipe nos 12 meses subsequentes ao respectivo mês de reajuste tarifário. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido da Sugipe, no sentido de reconhecer o componente financeiro no valor de R$ 642.992,83, base de dezembro de 2013, referente ao ajuste financeiro do CUSD mantido com a Energias da Sergipe em relação ao componente de energia associado, TUSD, MWh, no período de abril ou outubro de 2013, cujo valor deverá ser atualizado pelo GPM para consideração no próximo processo tarifário da Sugipe. Também por reconhecer o componente financeiro no valor de R$ 103,00. Esse aqui até que o relator podia ter pago para evitar da gente... R$ 103,00. Podia fazer uma cota aí, para a colegiada. Reconhecer o componente financeiro no valor de R$ 103,03, base de dezembro de 2013, referente ao recalco da CVA Energia, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa Selic para consideração no próximo processo tarifário da Sugipe. Por último, conhecendo o pedido de reconsideração interposto pela Energias da Sergipe, distribuidora de energia SEA, em face da resolução homologatória R$ 1.665,10, de dezembro de 2013, para, no mérito do aliprovimento, para reconhecer o ajuste financeiro no valor de R$ 2.800.854,55, base de dezembro de 2013, referente ao período de abril a dezembro de 2012, cujo valor deverá ser atualizado pelo GPM para consideração como componente financeiro no próximo processo tarifário da Sugipe, em dezembro de 2014. Próximo.